Série de Forspoken, vocês pediram, o feedback foi até aceitável, eu vou zerar o jogo, o jogo começou meio lento, né? 3 horas de gameplay no primeiro episódio, ali no início de gameplay, eu achei que o jogo é bem lento, eu esperava mais dele, eu já tô com 7 horas de gameplay no momento que eu tô gravando esse início desse episódio aqui, tá? Então já tá gravado os próximos, o próximo episódio pelo menos já tá gravado, vai ter série, tá bom? Tá saindo 2 vídeos por dia, minha ideia é começar a trazer até 3 vídeos, então fica ligado no canal, fechou? Eu ainda vou reclamar um pouco no andar do jogo, porque o jogo realmente é meio arrastado, mas ele melhora, tá bom? Ele melhora e tá sendo um bom jogo, tá sendo um bom jogo, mas poderia ser muito mais, principalmente pelo preço dele, né? Então partiu o episódio 2 da nossa série, já tem série nova também, tá? Vai começar a rolar um monte de vídeo por dia, fica ligado aí, não fica esperando a notificação não, rola no canal e também no meu Instagram, tem tudo aí na descrição, tá bom? E tudo isso aqui vocês sabem que foi feito ao vivo no meu canal de lives, overman.live, Eu tô ao vivo sempre ali das 2 da tarde, 3 da tarde, até 9 da noite, só colar lá e a gente vai estar ao vivo jogando, gravando esse jogo, jogando outros jogos, futuros jogos, tá bom? Tamo junto! Que viagem é essa? Já começou aqui? Eu nem tava pronto. Eu dei play e foi! Jornada da Frey, promessa de vingança. Que hora que ela prometeu isso que eu nem vi? Ah, ela prometeu, verdade, no meio de todo mundo, né? Vamos tá até baixo, deixa eu aumentar aqui. Estamos no quarto da Frey, tá? Escreveu ali embaixo da minha facecam, mas estou falando, né? Vamos lá então, hein? Continuando esta delícia! Sem criticância, galera, sem criticância, para de criticar, pô. Aumente a capacidade da bolsa de materiais. Vou aumentar. Vou aumentar mais um? Bora! Vou pegar uma poção aqui. A gente deve achar daqui a pouco. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma melhoria. Ah! 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 Eu vou aumentar... Nada agora. Dá pra adicionar efeito aqui, ó. Dá pra colocar isso aqui. Não dá? Ih, não dá! Ah, porque eu já coloquei, né? Buro! Mano, então eu vou... Golpes fatais custam menos vigor. E vou aumentar a minha vida. Aí nesse aqui, galera, eu acho que eu vou tirar... A vida daqui. Dá pra fazer? Tá. Vou adicionar esse aqui, ó. Deu? Nem sei o que eu tô fazendo, mas vamos embora. Partiu! Bom dia, Frey. Bom dia. Aqui são as notas sobre o Taran que eu te prometi. Olha, sobre o nosso negócio. Os seus jornais de jornais todos foram mortos na guia quando a gente escapou. É tudo bem. Frey, você o trouxe de volta. Isso é muito mais importante. Isso é mais do que eu nunca esperava. Aqui. Obrigada. Então, uh, onde eu posso encontrar a Syla? Você deve visitar os arquivos no episódio Paul. Você vai poder encontrar mais sobre ela lá. Os arquivos. Entendi. Alden! Alden! Desculpe de te preocupar, mas eu só vi o seu pai se desmantelando. Desculpe, Frey. Eu preciso ir e encontrar ele. Nunca viu esse jogo, Marquinha? Postei três horas dele lá no YouTube, lá já. Agora a gente tá gravando a continuação. Vamos lá. Um diário branco. Onde Robian fez anotações sobre o fenômeno conhecido como Torana. Torana é o municipal, lendo sobre a Torana. Uma das páginas diz o seguinte. O mistério da Torana permanece elusivo. Elas alteram o espaço e o tempo para permitir a locomoção instantânea, mas o mecanismo de operação ainda me escapa. Abrir uma delas exige uma energia descomunal. E o esforço cresce exponencialmente quanto maior for a distância. Seria possível canalizar energia suficiente para chegar a outro continente? A outros mundos? Então ele já tava, ele que tava pesquisando sobre os portais. Será que ele que abriu o portal, né? Ok, mano. Essas coisas a gente já leu tudo. Isso aí foi legal. Isso aí foi legal pra saber. Porque o Robian tá... Fazendo os portais, né? Precisa não só. Encontre Robian. Tá, tem alguma coisa ali no meio. Por que eu posso entrar em todas as casas? Roubar todo mundo? Ladrão? Humilde? Posso? Ah, nem tem nada aqui. Nossa senhora. Bangaram aqui, galera. Cegão. Tô cego. Tem alguma coisa aqui embaixo. Oxi. A mina não é do parkour? Por que eu não posso descer aqui? Ué? Ih, rapaz. Failou, hein? Ué? Ih, alá. Ah, ele claramente... Ah, isso aqui... Não quero nada não, mano. Puts, é missão secundária. Lembrando que eu vou focar em zerar o jogo, tá, galera? Meu irmão. Quem te deu autorização pra falar comigo assim? Não. Eu não sei se eu estou falando com o herói que salvou a cidade. Eu não sou um herói. Não agora, nunca será. Você quer algo? Ah, eu só me perguntei se tem alguma coisa que eu posso fazer. Eu não sei, eu poderia... Ei, eu poderia mostrar pra lá. Você não está aqui muito, certo? Um cara que fez uma turma, que uma excelente ideia. Certamente não poderia me perguntei para conseguir o Lê do Lê. Não. Obrigada, mas eu não estou no mood. Oh, não diga isso! Não. Eu vou esperar por você, ok? Demorou. Espera ali, rapidão. Já vou, já. Espera só um pouquinho. Rapidão, já venho falar com você. Segura aí. Gato! Estou muito feliz que eles têm gatos na Athia também. Vamos ver. Ah, esse eu vou fazer, tá? Esse eu vou fazer, tá? Esse eu gostei, tá? Mano, se ele parasse no cara, eu ia ficar muito triste. Vou fazer assim. Depende. Se me levar pra falar com alguém, eu vou-me embora. Acho um rato, vai. Pelo amor de Deus. O que você quer nos encontrar aqui? O que você achou? O gatinho, humilde, hein? Humilde, hein? Boneco. Esses bonecos de madeira já foram muito comuns em Athia, porém são uma raridade agora. Gerações de Athianenses cresceram brincando com eles, que já foram muito abundantes, indicando as origens e personalidades diversas de seus criadores. Contudo, ninguém mais as fabrica, o que aumentou consideravelmente o seu valor. Ah, tem vendedor? Ah, que fofo. Muito obrigado, viu? Qual o seu nome? Malhado? Não, malhado não. Você não é malhado, você é dálmata. O que eu posso falar com você? Você vai me dar mais coisa? Vai fazer carinho? É que eu tô sentindo o cheiro do... Como que era o nome mesmo, galera? Romero? A Romero, né? No caso. Ok. Nosso objetivo é aqui. Precisava saber quem é vendedor. Saberneiro, não quero saber. Deve ser comida aqui. Como que eu chego ali? Dá pra subir aqui? Aparentemente não, galera. Então é lá por cima. Bora lá. Será? Eu não posso dar os pulão, entendeu? Por isso que tá bloqueada a parede invisível lá. Eu não posso fazer o parkour dela, tá ligado? Mas como eu chego... Ah, meu Deus, mano. Vou ter que entrar lá no castelo. Estou perdido. Vamos lá. Eu não posso... Mano, mas todo mundo já sabe que ela é cheia dos poderes. Por que ela não pode usar? Todo mundo viu o que ela fez. Que ela tava lá na ruptura e os caramba, tá ligado? Não faz nem sentido. Mas como que eu chego lá? Eu tenho que sair da cidade? Entendendo mais nada, mano. Deixa eu abrir o mapa aqui. Não, é aqui dentro mesmo. Só agora. Como é que eu rolei, hein? Encontre Hobia. Não me diga. Eu tô tentando. Ué? Mas sumiu a missão, pô? Ah, ele tá por aqui? Ah, não vou falar com você não, criança. Não, por favor, você tem que parar isso em vez. Mas parece que é um problema. Yo, o que é que está acontecendo aqui? Sorobian está tentando desecratar uma árvore bonita. Ele, ah... Ele tem um maluco que se acarne. Ele tem um maluco, e um maluco que também. Nós tentamos explicar para ele que ele não pode ir ao maluco de um maluco. Esse aqui é o nosso último velho. Ok, só corta um pouco, ok? Ele já viveu em descanso durante 20 anos. Ele só está levando um pouco de tempo para ajustar. Ele vai voltar com ele em breve. Você continua dizendo isso. Pai! Pai! É o Odin. Odin? O Odin? Minha garota nova! O que é que você está aqui? Eu deveria ver você lá. Eu não posso ver você lá, se você está aqui. Tudo bem. Eu vou levá-lo lá e estará lá juntos. Desculpa. Para, mano. Por favor, pai, dê-la para eles. Por favor. Por favor, Vida. Obrigada. Vamos deixar de fora. Para, Vida. Ele não. Você tem o meu pedaço. o 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 Oh, ah, na verdade a ideia é fazer isso mesmo. Mas tudo que eu faço é para Athia, e se meu pai acredita que isso poderia ajudar, então eu também acredito. Será que ela está cortando ou está abrindo a torneira? Ei, Bob. Uma garota estranha jovem de outro mundo. Eu mesmo. Eu tenho suas notas sobre os portais. O Tarana? Oh, meu. Ele é muito pior do que eu acredito. Desculpe-me. Minha mente é um pouco... Wibbly-wobbly, wibbly-wibbly. Um... Vush. Pode crer. Vush. Ha! Vush! 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 Sim, Vush! Eu preciso de Vush voltar à casa. De onde eu vim. Depois de eu matar essa senhora louca. Se eu sobreviver. Você vai. Eu vou voltar à casa ou eu vou matar a senhora louca. Vamos vush. Vamos vushar. Vamos vushar. Vamos vushar. Vush. Vamos vush. 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 Tá mal, mano. O cara tá muito mal, tá ligado? Tá muito mal. Tá, qual o objetivo? Fala, Gemma. Vamos falar sobre o Bob. Falando do Bob, como ele não se tornou um zómbio? É verdade, né? Porque ele parou o estado de evolução, né? Eu acho que ele já era principalmente um zómbio, não é? Sim, mas não virou por inteiro, né? Pô, é o pai dela! Por quê? Ah, mas aí você nem pai tem... Triste. Fala da... Ah, agora não, aí é pesado. Olivia. Aparentemente conhecia o garoto, mas... Ela só se tornou comigo. Ela tinha fogo. Mas agora ela foi extinguida. Alguém tem que pagar. Caralho, Gemma é mal perversa também, né, mano? Vamos prosseguir nos arquivos, então? É na opressão. O que é com esse árbitro estranho? Interessante. Eu acho que parece que ele parece assim por causa do descanso. Esse azul azul? O que é isso? A essência da vida distilada. Se alguém fosse acreditar. Pode ser. Tá, qual o objetivo? No diário. Siga para o arquivo. De onde é o arquivo? Pô, mas não vai me indicar o caminho? Essa algema não indicava as coisas? Ah, agora indicou. Ok. Que eu, o quê? Salve, Vovó Zona. Fala, Felipe. Vai ter vídeo sim. Todo dia de 18. Hoje saiu dois até. Vamos lá. Vamos nos arquivos. É aquele negócio, ó. O jogo, galera. Eu abri mão da exploração porque o jogo, ele é muito devagar, tá? Mas com certeza deve ser, pô, deve ter um monte de missão para fazer, explorar e tal, tal, tal. E deve deixar o jogo maior, né? Deve engrandecer a experiência, mas... Enquanto ele não me pegar na história principal, por que que eu vou querer fazer secundária, tá ligado? Você faz secundária quando você quer que a principal não corra tanto para acabar logo, tá ligado? Mas eu quero zerar. Quero ver o final. Conhecer a história. Quero entender o que está acontecendo. Não entendi até agora. O que é isso? E quem é você? Eu sou o arquivista. O Ordon me disse que você era inteligente. Como você não sabe o que é um livro? Não, eu sei o que é um livro. Você não parece um arquivista. Você não parece um herói. Isso é porque eu não sou. Eu costumava ser um arquivista antes. Eu construí armas para a mesma mulher que destruiu a nossa cidade. Ela e eu fomos bem próximas. Ela me confia e eu confia em ela. Desculpa. Não importa, foi outra vez. Ela era outra mulher. Como eu era. Ela fala sorry, a tradução na legenda. Que bosta. Que bosta! 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 De um arquivista para um arquivista! Arquivista! E uma mulher inteligente sabe quando para mudar seu objetivo para o seu objetivo. Pelo! Pelo! O que é isso? É a plana de Silas Castle. O que você é? Minha bonita? Minha bonita? Meu nome é Johidi. Você é o que está planejando com Silas. O nome é Frey, e parece que você não acha que eu sou para a tarefa. Tanta Sila é a forte e mais forte de todos os tantas. Ela controlou a armada. Crushing os jovens. Even sem os jovens, que eu forgedi for ela. Crushing eles com ela bare hands. Eu estou começando a pensar em uma segunda parte sobre isso. Essa batia é o herido. Ela precisa de uma boca. Você terá um grande serviço por matá-la. Nos livrar de Tanta Sila. E a corrupção no seu reino vai parar de se espalhar. Mas não. Eu confio que você realmente vai sugerir. Antes de você ir, eu sugere que você aprenda tudo o que você pode sobre os tantas. Os arquivos, cheios de livros sobre eles. Eu só queria matar uns monstros, mano. Bom, a planta do castelo que ela deu a Frey, ela foi confeccionada quando a construção ainda estava em andamento. De forma que pode não ser uma representação fiel do castelo atual. A fortaleza parece praticamente inviolável, graças às muralhas capazes de manter os inimigos à distância. Curiosamente, há uma passagem estreita que leva diretamente da muralha à sala do trono, no coração do castelo. Nós precisamos... chegar lá. Mas agora a gente tem que estudar sobre as Theias. Agora, como a gente vai saber qual é o livro que vai nos dar conhecimento das Theias, né? Acabei de pegar um Histórias das Theias. Nosso continente é governado pelas Theias. Louvadas sejam desde um longínquo passado. Não cabe a nós questionar a origem... Cara... É isso que eu ia falar. Eu não preciso ler. Se eu parar de ler, eles vão conversar sobre a leitura. Entendeu? Aí dá um resumo já do que a gente leu. É mais interessante. Claramente, aquele livro ali tem cara de ser importante, ó. Vamos ver. Um estudo de Míriques. Um estudo de Míriques. Um estudo de Míriques. Um estudo de Míriques. Então... E aqui seria qual? Causa e dano... Ah... Caraca! Então eu posso escolher um aqui aleatório e... Bora! Pô, legal, hein? Cadê aquele que eu queria, galera? Que esse aqui é o modificar? Não era o modificar. Qual que era? Era esse aqui? Disparo-bomba? Não, não era o disparo-bomba. Qual que era? Era esse, não era? Não, não era esse. Pô, nem lembro mais qual que era. Era esse aqui... Cara, não lembro qual era o feitiço que eu queria aprender. Era esse aqui, ó. Aprendo o feitiço... Não lembro. Não lembro. Tinha um feitiço que eu queria aprender... Que ele me ajudava... Acho que era o modificar, né? Era o modificar. Mas por que eu não posso aprender o modificar? Porque eu tenho que aprender esse primeiro? Acho que é, né? Vamos lá. Tem que derrubar 25 inimigos. Só isso. Eu me pergunto se você possa aprender algo disso. Pegue alguns dicas e tricos para a sua própria mágica, talvez. Sim, talvez. Eu poderia usar a ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Quem está respondendo as perguntas sobre o outro jogo. Então toda hora eu posso vir aqui e fazer isso. É, não entendi muito bem. A mecânica. Porque eu achei que eu só... Eu precisava dar mana e libera. Agora tem que fazer isso aí também? Né? Estranho. Ah, agora que eu quero que eles resumam, eles não resumiram. Só comentaram sobre a leitura. Babaquice isso aí, hein? Vou ler então, né? Tô curioso para entender mesmo. As teias. As teteias. Tá, primeiro teve a história delas, aí teve a queda. Subitamente nossas benfeitoras metamorfosearam-se em opressoras. A grande mudança no comportamento delas era perturbadora. Elas se tornaram coléricas e rancorosas. Uma sombra de quem elas foram. As teias, Sila e Prave passaram a desconfiar de todos e chegaram ao absurdo de ferir inocentes. As teias, Sinta e Oslas desapareceram e abandonaram os estúdios à mercê da corrupção que se espalhava. Este é o lamentável estado em que Atia jaz atualmente. Uma terra sem líderes e em que o pavor impera. Aí teve a corrupção aqui, né? Conforme a corrupção assolava nossas terras, tomando nossa comida, casas e até mesmo vidas, nós rogávamos para que as teias nos salvassem, assim como havia feito inúmeras vezes antes. Entretanto, enquanto trememos de horror, os cognocentes nos revelaram algo que não queríamos acreditar, que a corrupção jorrava nos castelos das próprias teias e que nossas antigas befeitoras talvez fossem a fonte do flagelo que se abatia sobre nós. Poxa! É, tá estranho, né? Estranho, né? A verdade por trás dos labirintos selados é um dos maiores mistérios de Atia. Não se sabe exatamente que tipo de magias mantém trancados. Talvez tenha sido as próprias teias, já que aparentemente elas são as únicas capazes de entrar. Dizem que são locais perigosos protegidos por feras pavorosas. Acredita-se que elas... que eles estejam guardando relíquias ancestrais que sim... Mano, eu já sei. Essa coisa que nós lemos, foi escrita pela primeira Tanta. E parece que ainda haverá mais deles para encontrar. Não vai sugerir mais. Acho que poderíamos ter um olho. A gente foi no labirinto ontem, né? Oh, yeah! Obrigado, Tomodashi. Obrigado pelo Prime, viu? Um Mutes! Um Mutes! Mas isso não faz nenhum sentido. Por que eles iriam louco assim? Isso é o suficiente para agora. Acho que eu estou bem ligado com a Tanta Basics. Mas a gente já sabe, já tem um tempo. Deixa eu... Beleza? Pra quem está vendo o vídeo, eu só fui trocar o boné porque o outro estava... Minha testa estava suando e eu estou com a testa descascando. Está ardendo, velho. Bora continuar? Vamos lá? Estuda... Estuda, hein, menino! É bom, viu? Você estudar, viu, menino? Menino. Vamos lá. Cipau. Vamos sair de Cipau. Agora a gente vai lá pra fora. O problema é que, assim, ó... Num lugar que tem muito habitante aqui igual o Castelo, a gente não pode usar o Dash Arcana lá. A corrida Arcana, mano. Ela é mó lenta. Galera... Eu posso pular daqui? Ninguém vai falar nada. Agora, corre-se se você ainda não está terminado com o que você precisa fazer aqui. Novas tarefas. Minha filha, eu não tenho tarefa nenhuma, eu só quero ir ali na missão. Bora lá. Olha o gato aí, ó. Olha o gato! Olha o gato! Olha o gato! Eu imagino que é mais uma falta de materiais do que uma falta de vontade. Uma falta, em particular. É, acho que é difícil encontrar mais se você não pode deixar a cidade. Bora lá. Ainda tem as viagens rápidas, né? É, aquela mulher ali, hein? Mulher cheia do negocinho. Será que só... Oi! Miss! Hã? O que você tem pra mim? Se o meu amigo me ensinou que você tem um objeto estranho, que você mantém em seu pocket. Não, não dá não! A última criança que... Ah, isso aí. Parece que era a lanterna. A última criança que ela deu a lanterna morreu, né? O que é isso? Ah... Ah... É chamado um smartphone. Ah... 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 Como eu diria isso... É tipo uma coisa que te permite falar com pessoas longe de longe. Ou... Ah... 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 Não sabe por que não. Não esperasse suquisita muito, pois? Eu... Não sou um ótimo fotógrafo. Não sei o que isso, mas... Muito obrigado. Estou tão animada. Gente... Gente... Não, 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 não. Não é realmente uma pessoa grande câmera, para ser honesta. Estou bem seguro que eles iriam se divertir com o que você lhes mostrar. Não é como eles tenham muito mais para olhar para. Talvez seria tão ruim para parar por ocasião e lhe dar um pouco de alegria. Você está certo. Não vai custar muito, e eu espero que isso significaria muito para eles. Não, 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 não. É igual a mina da lanterna lá, o Lévia lá que faleceu já. Ganhou uma lanterna. Até outro dia não sabia nem o que era fogo. Aí do nada ganhou uma lanterna. Ah, legal. Time to go kill that bitch. Pô, tem um bastão que sai luz. Legal. Aham. O que é isso, cara? Oiá. Forte. Oiá. Oiá. Só... Oiá. Oiá. Esse aqui é... Interessante. O tamanho do mapa, hein? Bora lá. Siga para o Forte. Temos uma longa jornada, galera. Ah, nem é tanto, vai. Não é tão longe do passado. Você realmente sabe tudo, não é, senhor? Não. Eu simplesmente feliz que você encontrou a morte. Agora a gente pode ir na loucura. Não tanta loucura assim, né? Não é para subir, não. Bora lá. Vamos tirar uma foto para a criança? Vamos tirar uma foto para a criança? Vamos tirar uma foto para a criança, galera. Olha que foto... Que foto linda! Olha como ela é boa fotógrafa. Tira foto para eles. Pronto. Que beleza! Ah, essa... Ah, é aqui. Entendi. Pronto, ó. Tira mais cinco. É isso. Eu acho que isso vai fazer. pra fazer isso. Olha lá, os vagabundo, ó. Toma. Não encosta em mim, não. Eu não autorizei. Beleza. Beleza. Não estava em jogar? Agora foi. Perco vida? Perco vida caindo do alto. Ah, pouquinho. No máximo quebra a perna. Ué. Não tem ninguém por aí. Você fez algo para me enlouquecer? O que eu não fiz? Ah, achei que eu não ia ver. Aquela tipo de magia requerir mais de força. Eu já comprei isso. Acabou. Agora faça os chompos. Acabou. Olha mais uma foto. Ah, vou tirar o chomp. Vou tirar uma foto para a criança. Tomar aqui. Bora, bora, bora. Cadê? Quero tirar. Ok, vamos tirar essa foto. Pronto. Bora. No máximo, anda mancando ali. Não acontece nada, galera. Sabe, tipo, da joanete. No máximo, dá uma joanete. Eita, preula. Eita, aqui não. Aqui é alto. Ó. Muralhas. Ruínas do Hopston. O que é a Ruínas dos Hopston? Vamos lá, né? Ruínas dos Hopstons. O momento que ela sete o chão na ruínia, foi o som mais horrível. Parabéns. É narrador agora? Não, eu não. Minério granular. Você encontrou algo? Boa, boa. Itens. Itens bons, hein? Até mesmo a paixão proibida por meio da alquimia e do sacrifício pode se tornar amor de verdade com o tempo. A mulher com poderes sobre humanos era solitária e uma imensa sabedoria havia sido gerada por essa grande solidão. No entanto, o homem, o tolo, o imprudente... Mentira, tô lendo errado. ...deixou que sua paixão por ela o consumisse. Ele disse que faria qualquer coisa por ela, daria toda e qualquer coisa, até mesmo sua vida. Mas a mulher com poderes sobre humanos o rejeitou. ela disse que não era isso o que queria. Eu não pensei que teria alguma coisa que faltaria aqui. Não importa um livro. E você vai ler? Ele tem... ...de pessoa morta nisso. Parece ser nojentinho também, né, o algema? Nossa, é uma par de historinha. Eu não conheço. Olha isso. Sim, linda. O amigo deve ser um leitor. Eu me pergunto o que dizia. Você acha que você pode mover o mundo do exterior? Só espera até que você esteja pronto. Eu pensei que eu fiz isso. Tudo bem! Nós conseguimos isso! Acabou! Meu Deus, a câmera é muito louca, velho! Parece que estamos terminados aqui. Isso, não é? Estou querendo pegar essas almas para liberar... Meu Deus, mano! Podemos pretendermos que não nos percebemos. O que está acontecendo aqui, velho? Para o meu próximo trecho... Acabou! A vantagem é a nossa. Só três vezes, Remy. Você não consegue atar em qualquer coisa, não é? Não está me ajudando. Eu tenho você na sua pedra agora! Resebmente? Resebmente? Puxa minha a**! Ninguém tinha visto esse baú, velho. Uber, você pretende algum dia jogar GTRP? Não. Tem um monte dessas ruínas sem ruínas, né? Algo deve ter caído os bairros. Você pode dizer isso de novo. É difícil imaginar o que poderia fazer isso. Bora lá. Olha os lobinhos. Olha o lobinho. Ali é os bichão que a gente não mata, né? Pô, tem um monte desses no mapa, mas tipo, eu não consigo nem fazer cócegas neles, ó. Oh, sim. Você acha que eu consegui isso? Eu não quero saber. Não, não. Queria tanto tentar matar, mas é impossível, velho. Tá louco. Tinha mais uma foto ali, mas com o bichão na minha bunda não dá, né, mano? Encaração. Mais, gente. Ai! Ai! Damn! You! Hyah! Oh, this one. Does that make things a little easier? More than a little. Heads up! Are you ready? Bring it! This should come in handy. Aglomerado pesado. Seria legal, né? Mas não vai rolar. A gente vai ter que dar a volta e subir o morro. Genji Impact ou Nier Automata? Cara, o Genji eu já joguei. Joguei até em live. Acho que... Cara, tem uns jogos que eu quero pôr em uma lista aí sim. Muito jogo antigo que eu tenho vontade de jogar, cara. Será que eu vou conseguir bugar o jogo? Eu bugo o jogo. Ela escala, mano. Olha só que doideira. Ela não faz parkour aleatório só? Que coisa, hein? Tani. Basculha a área. Oxi, quem disse? Você não manda em mim? Baús trancados. Podem conter itens valiosos. Felizmente. Felizmente, parabéns. Você só precisa derrotar os inimigos próximos. Só isso só. Podemos apagar isso. Não há monstros aqui, hein? Você esperava por um pequeno exército? Você realmente não me conhece. Havia uma batalha aqui. Parece mais como um massacre para mim. 5 por 20 pães de queijo. 30. Ai, sai daí. Muita. Vem lá. Na minha espada. Eita. Isso daqui. Vem pra você. Peguei. Agora vamos. A movimentação desse jogo é uma delicinha, cara. Mas é meio sem sentido. Você só fica fazendo qualquer coisa e... Ela faz. Essas abriu os baús assim é mó da hora. Falsa. Colar usado pela teia cinta. Seu nome significa flor. Aumenta os efeitos de magia roxa. A característica da Frey. Ah, mas eu só posso... Ah, eu posso usar mais que um. Mas como é que eu coloco? Eu equipo. Ah, eu só posso equipar um ou outro. Mais um? Esse aqui por enquanto tá bom. Porque eu vou ter que depois editar ele. Mas interessante. Nem é tão bom assim, na verdade. Deixa eu ver se já dá pra aumentar a magia que eu queria aqui, ó. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que matar 25. Não era 25? Olha a sábio, cara. Caraca, setenta e pouco ali, velho. Entendi foi nada. Pra lá. Entendi foi nada. Vamos pra caverna aqui, que a caverna tá chamante. É, a caverna é só um túnel, tá ligado? Tá pegando. Nós temos que sair daqui, agora. Eu preciso. Entendi. Aqui ele vem. Isso deveria ser bom. Não enxergando nada. É que o bicho é amarelo, dá pra ver, viu? Se não... Isso deveria fazer o trecho. Eles me envenenaram, mano? Não, né? Tá. Calma, calma. Pô, mas é toda hora. É vulnerável, mano. Eu tenho isso. Agora é a chance. Certo. Isso tem que curtir. Fim! 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 Que lugar bonito Desertinho agora Meio oasis, né? Um oasis no meio do deserto Praenost Chegamos, né? O castelo tá lá na outra ponta Eu não quero saber o que trouxe a gema aqui Eu quero falar sobre as teias O que você acha que fez a tauntas go mad? Se eu lembro de certo Descension cresceu entre eles It led to a power struggle A rift opened up A rift from which the corruption grew And where once they worked in perfect harmony Now they stand divided They retreated to the safety of their kingdoms And the break soon spread in their wake So did the break cause the madness? Or the other way around? And all seems to have happened At around the same time Então bora pegar essas safadezas aí O que que tem ali no meio, ó? Ui, volta que é alto Não, pô, acrançadinha, pô Já tô quase tirando as fotos deles Tamo aqui, né, ó Mó visu, não vou tirar uma foto Maluco Ajuste o zoom Ué Oi? Tá de palhaçada Faltar 3, hein? Pô, não era 5, agora é 6, velho O que é isso? Eu acho que isso vai fazer Eu acho que isso vai fazer Então tem que ser jogos que eu não Que eu consiga jogar sem comunicação Você é meu Você é meu Eu acho que isso vai fazer Eu acho que isso vai fazer os baúes aqui. Os baúes aqui. A gente vai conseguir pegar as magias tudo. Pega o bagulho. Relva dos Pampas. O nome disso, minha senhora. Relva dos Pampas. Tem um baú no canto aqui? O que é aquilo ali? Por que ela parou? Ela não tá correndo. O que temos aqui? Refúgio do caminho. Ah, é um refúgio, galera. Dá pra salvar, dar uma descansada. Interessante. Deve ter vida lá dentro pra gente encher a bolsinha. E viagem rápida, né? Isso é bom. O que é isso aqui? Ah, a gente... Quando a gente pega esses bagulho, o bagulho já abre mais locais, né? A gente pegou informação de novos locais no mapa. Interessante. Aqui a parada, ó. Não, não, não. Não, não. É pra pegar o negócio no chão. Boa. O livro da magia. É algo novo. Sim, 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 né? A questão é... Derrube 25 inimigos. Com o disparo? Ah, é mal burro esse over também, né? Putz. O que se eu abandonar? Abandonei. Eu ganho o quê? Fazendo o desafio. Não entendi. Ah, eu vou fazer 25 inimigos com escudo. Na verdade, eu posso fazer com esse aqui, ó. Caraca, causa dano com ataques carregados. Ah, ele aumenta o dano da magia. Pô, a que eu mais uso é essa aqui. Bora que bora, né, mano? O quê? Não, não quero converter em mana, não, mano. Nível 1? Não. É, porque eu vou aumentar mais um aqui, mais um aqui, né? Dá pra fazer aqui? Deote. É, não. Calma, 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 calma. Entendi. É isso. Bora. Agora eu entendi, agora eu compreendi. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Será que esses documentos vão me dar mais locais também pra ir? Deixa eu dormir. Eu tenho que dormir, será? Pra... Pro local liberar? Ou só recupera a vida? Ela não tem limite de estamina? Estamina, não. Mas tem, tem. Porque ela para de dar a corrida arcana, quando lá na esquerda embaixo tem três bolinhas. É, agora tem quatro no caso, né? Mas quando tem... Quando aquilo acaba... É... Ela não corre mais por um tempo, entendeu? Agora eu consigo melhorar aqui, ó. Só o bagulho já dá dois a mais de magia roxa, né? Do que o outro. Um, né? Só ele por si só. Então a gente vai aumentar aqui a recuperação de vida. Mais dois de magia roxa. E mais cinco de vida. É isso? Aí fica safe, né? Perdi defesa, mas tá suave. E eu posso criar alguma coisa? Ainda não. Porque eu não achei mais pepita. Não achei mais pepitas. E eu vou usar isso aqui porque a defesa tá tanto faz. Vamos pôr o... Já tá equipado? Beleza. Bora! Então, ó. Toda vez que eu uso esse boostzinho, ela gasta um ali, tá vendo? Aí nesse aqui, ela gasta... Toda vez que ela dá esse... Ela gasta um quadradinho, ó. Aí vai acabar, ó. Quer ver? Acabar. Acabou. Entendeu? Aí agora eu não consigo usar mais. Galera, eu vou direto pra missão. Tem umas ruínas aqui no meio. Mas... Enquanto tá suave. Ela é tão rápida que meio que você pode atacar ou exploda-se com os bichos. E essas torres aqui, hein, mano? Tá, agora vamos trocar aqui pra fazer a missão, tá? Aí você está! Eu não gosto do olhar disso. A venda vai ser mais esterna. Sim, mas eu não, certo? Como você gostou? Isso foi bem. Você disse que eu fiz. Esse assalto não vai para onde. Ah, ha! Sim. Esse tipo de magia requer mais de força. Eu já pensava isso. Eu já vi. É isso. Nós conseguimos isso. Desculpe. Oh, sim. Desculpe. Já fiz a missão. Dá pra fazer rapidão, na verdade, tá? De mil de dano lá. Ah, não. É dez mil. Eu fiz mil. É dez mil, eu fiz mil. O que é isso aqui? Guilda Burak. Bora vasculhar. A Guilda Burak. Organismos que entram em contato com a ruptura são eliminados ou transformados de maneira irreversível. Essas criaturas alteradas, os corrompidos, foram originalmente batizadas de degenerados pelos cognoscentes que as estudaram. Eles observaram que tanto os corrompidos que eram humanos quanto os que eram feras compartilhavam características comuns. Todos ficaram muito mais fortes após a corrupção e são movidos por uma raiva irracional e extintiva. Não me vejo. Isso é bom, isso é bom. Você encontrou algo? Acho, acho ardente. Quem é você? Deu ruim, hein, galera? Só quero pegar o item aqui. Só no começo. Essa é a melhor habilidade, na moral. Acabou? Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? É a impressão minha. Tá, isso aí a gente já viu o que é. A gente ainda está fazendo a missão. Bom, bora descer. Podia dar para pular uma janela, né? Bora. Locais. Eu estou tentando pegar esses documentos porque é isso, né? Abre outras guildas também. Bom, aqui foi, hein? Não tem aqui. Roubadíssima essa magiazinha, tá? Roubadíssima. Ó, tem mais um documento. Ah não, aqui eu peguei. Labirinto aqui, né? Agora não. A gente fez um labirinto. Nem ganhei tanta coisa assim. Pá, ué. Pô, faltou um pouquinho, né? O que tem na ponte aqui? Tô ficando tonto com essa mina já, velho. Na moral. O que tem aqui? Tinha alguma coisa aqui, não tinha? A corrupção impediu que as ordens de Scylla chegassem aos guarnições e sem a liderança de Téia, a confusão tomou conta das tropas. O comandante de uma unidade estava pronto para escoltar o máximo possível de cidadãos para CIPAW, mas foi interrompido quando alguns de seus homens discordaram, alegando que a segurança deles era a mais importante. Apesar de estarem há um pouco tempo isolados daquela que os governava, a disciplina daqueles soldados treinados deteriorou-se rapidamente. Eles simplesmente deixaram. Uma escolha difícil de fazer, eu tenho certeza. É necessário. Mas no meio desse caos... Cada um por si, Deus por todos, mano. Vem, tretinha. Estão me enxergando? Onde eles até vinham? Isso parece que um grande. Meu senhor, não estou conseguindo enxergar, não. Aqui está. Pula. Puxa. Puxa. Só desinqueira Fui tão zica eu sou zika cara eu vou bater 60 almas aqui vai pegar minha habilidade Zinha lá a pena pena de urubu pena de galinha se você já deu bombom dá risadinha piadinha velha assim essa é quinta série padrão mano 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 não consigo né mano zelotinho gostosinho pior que assim essa parada da exploração e de ficar dando parkour com a menina é mó gostoso mesmo tá caraca você que é bruto contra esses bichos tá que eu tenho que fazer os pontos não já tinha usado antes já já eu uso os pontos de habilidade é uma construção aleatória né cara podia dar uma viagem rápida né é igual a outra não é um gato com uau é isso um gato confia bom trabalho albert beleza mano fique bem tá vem dinheiro para nós não prendeu renan eu acho que eu acho que isso não é um gato ordinário é pra tá sofrendo aqui comigo mano ó ó esse chat me abandonando aqui ó deixando eu sofrer sozinho no jogo mas eu vou zerar mano eu vou zerar jogo bom jogo ruim eu vou zerar mano a milhares ainda ainda não me pegou também não esse jogo mano familiares das teias os familiares parecem perto dos seus repetitivos monumentos localizados em diferentes pontos de átia ao se deparar com um desses monumentos tente encontrar o familiar também como fazer amizade com familiares de início familiares são tímidos e podem fugir eu já ia correndo pra cima segura ali dois para baixar e aproxima aproxime-se bem devagar agora pode agachar calma eu sou de boa a caguei então na moral eu vou tentar eu vou tentar só faltar fazer a aberturinha de novo né Ah, vá! Mano, acho que eu não queria ser amigos. O que eu não vou fazer é nunca, cara. Vamo! Só nessa brincadeira eu fiz mais de mil. E esse bicho aqui é forte, ó. Ah, que o bicho toma dano no pé. Oh, louco. Esse é brabo. O que está acontecendo, mano? Por que ela não fala com ele? Ela está de boa. Ela está de boaça. Ah! Espera, o que é isso? É um igual aquele lá. Vá, 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 vá. Flashbacks, cara. Ah, mano, estamos aqui, né? Estamos na chuva para se molhar, mano. Como funciona isso aqui? O que o diabo é isso? O que o diabo é isso? Estou totalmente seguro. Cuidado agora. Derrote o alvo antes do tempo acabe. Se me vier com três segundos, igual no tutorialzinho ali. Está doido. Nem vi quais são as recompensas. Derrote o alvo. Tá. É o tempo para começar. Valendo! Tem que pegar as asas, né? Aparei! Ah! Ai! O bicho é brabo. Outro inimigo apareceu? Que viagem é essa? Aqui, solta aqui o bagulho. Para! Peraí, Demervas. Muito obrigado, mano. Pelos cinco gifts. Não pega na asa do bicho, velho. Vai acabar o tempo. Aqui vai ter que ser o seguinte, mano. Vou ter que jogar com esse. Toma. Toma. Toma na asa. Toma na asa. Toma na asa. Toma na asa. Vagabundo. Toma na asa. Toma na asa. Asa, você tá pegando foguinho? Tá pegando fogo tua asa? Vou aí agora. Vou aí agora. Esse aqui vagabundo, chegou outro. Calma. Toma. Combo. Toma. 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 Não morre. Não morre. Não morre. Ah, tá vindo um monte de cara, velho. Ah, impossível isso aqui, velho. Não morre. Toma na asa. Toma na asa. Isso vai bem. Você disse que isso foi. Esse c**** não está indo para onde. Toma. 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 Isso, marca na... Mano, me travou. Mano, para! Para de travar o errado, mano. Nossa, ela é muito safada, cara. Essa ave do... Olha, os bichos me combando, mano. Morri, morri. Pega na asa. Para de atirar no outro. Foi. Vai. Falta pouco. Foi. Confia, cara. Confia, pô. Mano, o sistema de travar a mira é horrível. Fica trocando sozinho, tá ligado? Horrível, 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 horrível. Nem vale a pena, mano. Só que sem querer você aperta. Ah, ganhei bastante. Ah, fiz 25 mil pontos. Ganhei essa recompensa. Dá para ganhar lá em cima. Mas, mano... Tá bom, né? Sai logo. Tá maluco. Agora minhas curas, gastei tudo. Elas vão voltar? Ah, pelo menos, né? Pelo menos, né? Mais um pontozinho para a gente salvar aqui. Au! Bora. Bora, beleza. E colocar o marcador e sai fora. Beleza. Vamos lá. 80 pontos, hein? Acho que dá para dar um pouquinho de habilidade. Ui, os bichinhos. Os bichinhos vão me atacar? Esses bichinhos é ruim? É ruim, é ruim, é ruim. Bora. Estamos chegando. 300 metros, hein? Mais umas ruínas aqui do lado. Cara, é muito lugar para explorar, tá? Bastante lugar mesmo. Da hora. Tem bastante coisa para fazer, na real. Bem, bem, bem. Nossa. Há áreas em que a ruptura está mais concentrada e, consequentemente, mais letal. Sendo assim, os inimigos e desafios em geral são mais difíceis. No entanto, você deverá passar por essas áreas para chegar aos castelos das Teias. Sua única opção é se preparar e mergulhar de cabeça. Ainda bem que eu peguei como? Um monte de ponto, né, cara? Agora eu posso abrir até o modificado, ó. Mas eu não quero porque, né? É para pegar cristal e papapá. Eu vou aumentar isso aqui, o dano. Pô, mas 74, né, mano? Vamos melhorar os mais baratinhos, por exemplo. Esse aqui dá para aumentar. O que é esse aqui? Plantar. Dispara sementes que causou danos aos inimigos por um curto período. Ok. Armar, ó. Posiciona uma armadilha mágica no local escolhido. Caso pisem nela, a armadilha explode, ó. Interessante. Então, 24 mais 24. 28. Dá para pegar as duas. Né? Dá para pegar as duas. Isso aqui, 30 e pouco. É, muito mais válido, né? Pegar esse aqui. Pegar esse aqui. Sobra... Sobrou quanto? 32. 32. Pô, 38. Olha. Faltou pouquinho. Tem ali em cima, tá safe. 32. É. Já, já a gente aumenta. Ou eu volto e pego um pouquinho só para subir, mas não, né? Vambora. Valeu, viu Demervas. Humilde demais, viu? O que que não é estranho até agora? Bora lá. Nossa. Ela não corre, não anda, não faz nada aqui. Bora. Saltar. Ué. Filha, não é água isso, tá? Isso não é água. Não muito vai me surpreender depois disso. Ai, mano. Ó, você não pode encostar no analógico se você travar. Se você encostar, fica trocando, mas só de encostar mesmo, tá? Fala, tá? Fala. 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 Ah, foi linda essa, hein? Cadê o bicho? Ah, não! Tudo bem! Tive uma para você. Mas não pega, cara. Travado não pega, tá ligado? É mó ruim a trava. Isso faz as coisas um pouco mais fácil? Muito ruim. A trava é ruim. Ok. Não é tão difícil, tá? Tá, a gente vai seguir ali na missão, né? Deixa eu só ver se não tem. A gente tá num lugar que deveria ter uns itenzão raros, né? Quanto mais profundo, né, ele falou, mais difícil fica, não é isso? Eu entendi errado. Trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Trinta e seis. Cadê o item que eu tava procurando ali? Eu não consigo ver, eu não consigo ver. Quero ver se é bom o item que tá ali, ó. Ah, se eu subir eu saio? Não, né? Essa área tá da hora, hein, mano? Vamos direto pra lá, ó. Eita, o que é isso aqui? Roleta? Cassino? Ah, ó, 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 o puzzlezinho, galera. Nossa. Que complexo esse, não? Eu acho que isso faz. Vamos ver. O que temos aqui? Ah, cara, agora eu tô começando a gostar do jogo, tá? Só a parte de história, umas mecânicas são cocôzão. Cocô demais. Mas é gostosa a lutinha, tá ligado? Ela é rápida. Eu gosto de jogo rápido. Agora tá rápida, né, no caso, as lutas, né? Tá, vamos ver aqui de novo. Acho que eu vou aumentar mais esse aqui. É isso mesmo. Pau. Madness é como uma impressão minha. Porque tá marcando que eu tenho 42 ainda. A perda de FPS é gritante em vários momentos. Ah, não, gastou. A pessoa tinha bugado? E Nuker, pergunta boba, cara. Aquele cara lá do GTA Zombies vendeu o canal pra mim, mano. Aquele gordão lá, pô. Aí eu uso o mesmo nome, né? Ele largou tudo aí, véi. O bicho é grande, peraí. Calma, bicho! O bicho é grande, Bill, ou duas vezes. O blanco já certamente vai fazer parte. Estas são os efeitos do descanso de todos. Pegue isso! Oh, vagabundo. Esse aqui tem que ser nessa. É roubado. Núcleo é mentira, tá, cara? Vai que acredita, né? Ah, capaz que eu vou numas ruínas aqui no meio do nada. Mas tirar foto pras crianças eu vou, velho. Tirar fotinho pras crianças no meio do inferno aqui. As crianças vão virar, mano. Opa. Não? Foi? Foi. Foi, ele acreditou aí, ó, galera. Não, cara, sou eu mesmo, cara. Virei saudável, né, mano? Deixei de comer Doritos. Eu não gosto de como é quieto que é aqui. Eu acho que é bem tranquilo. Você preferiria estar batalhando mais beijos? Não. É, não. É só... Em filmes de horror, sempre são momentos como esse, quando a coisa começa a tocar o fã. E lá vamos nós. Pô, mas até... É outro? Esse é menorzinho, não é? Não, é o mesmo. Caraca, mano. Ela fica bem sempre no meioco do negócio, né? Mas eu sugiro que você não lutar. Sim, eu vou acessar isso. Muito obrigado por avisar. Vem embora. Ok. Isso agora. Fiz parte da infância de muita gente, mano. Que é... Começou a me assistir, tipo, tinha 10 anos. Hoje tem 20. Porque eu tô há 10 anos aqui. Tem gente que menos. 5. Aí hoje tem 20. Tinha 15, por exemplo. Aí não é infância também, né? Porque 15 anos ninguém é criança mais não, né? Tá, bora lá. Cheguei. Cheguei. Cheguei nada. O bagulho mudou pra 600 metros. Vou pra casinha pra nós. Descanso. Deixa eu pensar. Você está estudando a mapa de novo? Verdade. Você também. O pior que agora é falar pra você que até cai bem mesmo, mas não vou, não. Vou pegar só as paradas aqui e sair vazante. Bora. Tá, tá marcando pra lá. Vamos escalar essa paredola. Olha lá, com 11. Tem quantos anos hoje, Thierry? Thierry é um rio. Cara, como que eu chego ali, velho? Vou olhar o mapa, velho. Porque eu já tô meio perdido aqui. Qual é o... Eu vou ter que vir pra cá. Onde eu tenho que ir? É no Legatus? Não, né? Eu tenho que ir lá pro outro lado. Não, na verdade eu tenho que ir por trás, galera. É no caminho meio errado, eu acho. Acho que dá pra passar por ali, ó. Onde eu tenho que ir pra passar por ali, tá vendo? Realmente, aí fez infância, 11 anos. 11 anos é infância. Eu não tô nem muito afim de descobrir, não. Opa, agora eu tô. Que barulho é esse, velho? Olha, olha. Ah, magia, magia, magia. Não é aquela que eu falei, vamos lá? Tá pertinho? Olha, água. Ué? Como assim pula? Eu pulo também aqui? Ah, é. Ah, tá bom, Paulão. Mas qual das vezes que eu zerei Resident Evil 7 e você começou a me assistir? A gente aprendeu aquela ali. Tem mais alguma? Ah, tem, tem mais um para anterogação ali. Tipo, é uns três só? Leveza. Tome impulso tocando o chão para acelerar. Pressione X ao aterrissar. É legal essa habilidade, hein? Vai dar mais gás ainda na locomoção. Quantos pontos de algação de habilidade para pegar com essas árvores e esse lago ainda tem? Tem um aqui. Só um. Bora. O mapa inteiro tem três. O que é aquilo lá no meio? O que é isso aqui? Campanário da Cidadela. O que é um campanário, mano? Deve estar treta doida lá, né? Por que você é tão determinado para voltar para New York? Porque é minha casa? New York. Ah, mas os bichos estão lentos agora. Tem uns bichão ali, ó. O que está rolando ali? E eu achando que essas coisas não tinham como ser mais indecifráveis. Esse felino está sempre à espera de uma oportunidade para revidar. Use ataques em área para fazer os planos deles irem por água abaixo. Mas não quero saber. Você precisa de taisar o seu apoio. Qualquer que ajuda a conseguir isso acabar com. Eu quero saber. A missão está para cá. Eu passo a ponte e cheguei? Não, é mais um refúgio. Aí agora a gente vai para lá. Então bora para o refúgio. Esses refúgios, eu realmente posso dar... Eu nem testei, né? Tipo assim, posso dar viagem rápida mesmo? Gente, para! Uma vez eu encontrei você assim do nada. Ah, pode crer. Ah, geralmente é assim, né? Você não acorda de manhã. Vou pesquisar... Hoje não, no caso, né? Um gordo louco. Eu já passei aqui. Oxi! É a casa que eu peguei aquela hora? Um gordo aleatório jogando jogos de zumbi. Eu acho aleatoriamente. Bora. Beleza. Chegamos, hein? Tá, não acontece nada com ela mesmo, tá? Minha era piada. Chegamos. Mete o pé. Isso aí. Os castelos das Teias são protegidos por baluartes para impedir a entrada de invasores. Adversários formidáveis rondam essas muralhas e você não pode escapar até derrotá-los. Não tente encará-los quando estiver com pouca vida e sem itens de cura suficiente. Oh. Tô nem aí, pode colar. Elimine o inimigo. Cadê o inimigo? Lá na frente? Ué. Ai, meu Deus. É o bicho que as Teias viram, né? Mas vai ser vários? É mancada pra caceta, pô. Parece que alguém estava esperando a gente. Não, só tem uma maneira de ir. Não sei o que fazer. Não, não está funcionando. Felt bem. Vou um por um, né? Pegou? Opa! Ai! Ah, asa, pô. Isso. Ah, seta! Consegui, hein? Não tomei um dano, você querida? Toma. Agora eu tomei, só vou falar também, né? Sai de perto, pô. Sai de perto! Toma. Toma. Os dois é complicado, né? Calma. 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 É... Deixa eu botar ali... Você vai gostar disso. Aqui ele vem. Ah, tomou? Nice. Cadê o outro agora? Poxa, o bagulho não para. Quase me ferra. Quase me ferra. Quase me ferra. Isso vai far. Piso? Piso? Ah, não piso? Isso não faz muito. Opa! Beleza, eu me explodi. E aí? Piso? Ah, tenta essa. Isso não faz muito. Isso não faz muito. Isso é tudo. Tchau. Isso é tudo. Toma. Ai, não tô enxergando nada. É louco, velho. Toma mais vigor aí pra nós. Nota A, hein? Beleza. Tem uma pedrinha ali. É nóis, rocheiro. Seja bem-vindo. Opa! Tem uma pedra. Tem uma pedra. Tem uma pedra. de Acha. É conceito sem sair com vida. O resto é secundário. Não é possível explorar pontos de interesse enquanto uma Rupe Tormenta estiver em atividade. Opa! Opa! Posso só correr ou meto bala? Posso só correr ou meto bala? Eles são, tipo, meus sonhos maiores de vida. Não puxem-se muito forte. Seja bem-vindo para que vocês possam encontrar uma guarda. Tá roubada essa habilidade aqui, tá? Agora que a Rupe Tormenta tá a Rupe Tormentando. Oi, bicho! Alô! É muito tiro. É muita gente. Oi, gente. Caguei. Eu sou o Zé Lutinho. Tem essa de Rupe Tormenta pra mim lutear? Não, mano. Tá maluco? Vou deixar minhas habilidadezinhas ali pra trás. Opa! Vou curar aqui, né? Eu não entendi muito bem essa habilidade do Rushzinho, tá ligado? Ah! Abrigue-se na caverna. Cheguei. Tô gravando. Eu entendo, mas isso pode ter sido um pouco intenso. Intenso? Eu não tenho medo. Eu poderia viver nas costas de mim. No caso, foi a algema. Eu tinha a sua companhia, mas eu gostaria de estar lá, alone, que gastar mais um minuto nesse maldito. Eu vou tentar ter um pouco de dormir. As coisas serão melhores no dia. É, claro. Muito melhor. Muito melhor. Caso você esqueça, eu estou no caminho para batalhar um b**** amanhã. Por que? Por que? Por que? Por que? Eu vou te criar meu café, velho? Meu café já acabou, chat. Meu café já acabou, chat. Durou nem uma hora, mano. Salvar progresso. Terminamos um capítulo, então, né? Vamos salvar aqui. Capítulo 5 agora, hein? Queda da Té e a Silla. Bora pra queda dela. Ela vai cair. Ela vai cair, mano. Ela vai cair. Confia. Se sentir melhor? Não, realmente. Não, realmente. Eu tive um cão de noite que foi dez vezes melhor do que isso. É bem bonito. Teria que fazer, aí demora. Sim. E, ah, tudo aqui quer te matar. Não, eu só quero dizer que, mesmo entre as malditas, há uma espécie delícita. Destrução e corrupção são formas de criação em si mesmo. Uau. Você soa como um criação. O quê? Destrução e corrupção são formas de criação em si mesmo. Eu não soa como assim. Você é absolutamente assim. Não, não. Você é absolutamente assim. Olha, dois podem jogar com esse jogo. Você é estúpido. Bem, talvez não todos tem a sensibilidade e a subtilidade que precisam para apreciar a beleza em que o caos. Não, bonito é, né, mano? Mas... Oh, sim. Erthchoke. Bingo! Bem, antes de começarmos, poderíamos olharmos esse plano de chão que nos deu a gente. Vamos ver. É aquele negócio, né? Vamos olhar a planta de um castelo e... Cadê o castelo? Não estou nem vendo. Potestade. Potestade. Jornada da Frey. Finalmente. Vamos para o castelo. Desculpe se eu não estou emocionada. Ah, eu estou, filho. Tente não cair. O terreno ao redor do castelo é extremamente perigoso, em parte devido à erosão causada pela ruptura. Se você cair em uma fenda, terá dificuldades para escapar, mesmo com a ajuda de suas habilidades de parkour. Prossiga com muita cautela. Agora ferrou, né? Porque... Essa mulher, quando ela desembala a carreira, filho, para parar é um demônio. É difícil. É isso. Acho que isso vai fazer. Caramba! Eles não aguardaram as fortificações, né? Não é totalmente surpreendente para a chamada Tantra dos Esqueros. Vamos ter cuidado. Tá, eu estou tomando cuidado. Essa mulher enfrentou as armadas entradas. Como vamos entrar? Há poucos milhares encontram o fato do final dela. Ok, escuta, você não tem que... Então ela se batia no sangue dos inimigos. Ok, ok. Ninguém nunca disse isso. A mulher em color. Sim, não. Vamos tentar a porta primeiro. Oh, tem umas galinhas voando ali. O que é isso? O que é isso? O que é amor? Cadê? A galera se rastejando lá embaixo. Ok. As galinhas ali voando. Não. Seguem lá. Calma. Sim. Opa, opa Oi Toma, vai deixar de ser boneco, hein Caraca, tô meio arregaçante aqui, mano Essa já foi, né Vem que vem, vem que vem Toma, pegou? Opa, calma Ô, uma de cada vez, por favor Toma, vai ficar esperta Morreu todas? Ah não, você tá viva Caceta Ai, caceta Marca, mano, não quer marcar ela Agora marcou É Só uma travadinha só no jogo, bem poupa Aqui ele vem Você é minha Eu tenho uma sensação por isso Você certamente parece ser, sim Quase não travou o jogo Alguém responde, Oliveira Pra mim Faz esse favorzinho Um momento, um momento, um momento Ah não, isso aqui não dá não, mano Isso aqui é os bichos lá A esponja de dano, mano Vai ter que curar ali, inclusive Um labirinto aqui Deve ser exótico, hein Ó, labirinto corrompido Deve ser tenso, hein Eita, eita O que tá acontecendo? O que é isso? Ah Tem esses vagabundos, mano Ah Nossa senhora O campanário, galera É... Igual no Assassin's Creed, mano E no Far Cry também, né Vai aqui Só Vai ter que... Olha os arredores Ó lá, ó Aí ele marca tudo, ó Não, ó A gente consegue olhar mesmo Ah, o que que eu faço? Pra que que serve isso? Ah Eu posso marcar assim Ah, entendi Achei que era igual Do Assassin's Creed Mas não é, na verdade Eu quero ir pra lá Não é, na verdade É só um... Uma torre pra... Pra enxergar os bagulhos Vamos subir pela escadaria aqui E os bichos não param ali em cima Não param, não param Os bichos não desistem Na verdade, são os bichos Que tão me atacando Ih, rapaz Tem uns demônios aqui Os imortais Não vai ser não Porque eu sou rápida Na verdade, acho que tem Uma catapulta me atirando Que que é isso, velho Tá me batendo tanto Ih, fiquei preso E os bichos Tá na minha bunda Peraí, sobe aí Calma, tá vindo nada não Eu acho Oi, amigo Oi, amigo Oi, amigos Eu quero ir na fotografia Ali Chegamos, hein Combos de feitiços Segura R2 para usar Certos feitiços e habilidades Para ativar uma rápida sequência De suas magias mais poderosas Magia de ataque Mas isso eu já sei Mas isso eu já sei Tá na Disney pra caramba, né Ok Bom, aqui é o seguinte A gente passa pra trás deles Coloca um aqui Aí vai bater nas costas deles A gente arma aqui Ele vai pisar Me protejo Vou pra cima desse já Um já era Beleza Prendo esse Vou nas costinhas dele aqui, ó Só batendo no deitado Olha lá Já era mais um Vai batendo no chão Esse aqui é Quanto esses caras É roubado essa habilidade Porque você não precisa Bater no escudo Você joga no chão É só não marcar ele, ó Joga no chão Atrás dele, ó Ah, errei, né Ó Que otário Mó babaca Que silverman, mano Olha lá Peguei o ponto fraco Dos bichos, mano Mais um Minério extremamente raro Que só existe nas montanhas De Praenoste E mesmo assim Apenas em pequenas quantidades A inconfundível armadura Da teia Sila Eu vou chamar de teia, né Foi feita a partir Do metal extraído dele O minério O cintila Como um brilho Carmesim E é visto Como um símbolo Do reino Onde é encontrado O povo da Vixe, eu não tô conseguindo ler, gente O povo de Praenoste Acreditava Que ele carregava A proteção das teias Pega, né Rose Não, tem mais cara ali Só agora aqui Casinha pra nós dormir O que é o que é? Estou achando se talvez Há um caminho mais tranquilo Que a porta fronte Não 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 tá Não tá Sinistra a questão, né Tá, investigar o caminho Ei, aquele clifo O plano de piso Parece que mostrar Um caminho mais tranquilo Correndo Outro caminho E o trono Certo E o portão É onde a gente tá, né Ou não O portão do castelo No caso Ah, tá Não dá A gente é muito A gente chama muita atenção Eu não esperava o lugar De ser tão morto O castelo de Pernóstico Ou nem dá Na verdade O que é O que é o melhorável Aqui, ó Magia Não dá Já foi melhorado ao máximo Ah, eu tenho Ah, eu tenho que ter o agomerado celeste Deixado por inimigos Tem que matar os bichos pra achar E aqui E aqui Suave Então não dá pra melhorar não Mas dá pra criar o que aqui Aumentar a bolsa médica Com a pepita E a perna E eu vou fazer mais cura Fizemos a pepita Como que tá a minha missão Eu tô cheio de coisa Pra desbloquear aqui agora Na verdade, né Esse aqui eu já fiz quanto Eu não consigo saber Ah, consigo Cara, falta pouquinho, hein 9.900 já Mais uma tretinha A gente upa o negócio Então Por que eu não consigo jogar Aprenda o feitiço Exigido Ah, eu posso Nossa, 70 e pouco Mas essa habilidade é roubadíssima, né Pior que agora é tudo Meio alto o valor, né Só esse aqui Não alto também Cara, a real Que eu vou falar pra tu Vou meter o doido Nesse aqui, mano Tá bom demais Esse aqui Bora Não Peguei um negócio aqui Que eu sou Decide de onde você vai, menina Repita Achamos a pepita Bora Calma, minha filha Pô, tamo com 5 já Do bagulho de... Oi, gente Vocês estão bem? Opa A gente pode passar, na verdade Escalando tudo aqui Pelo jeito, né Sobe Sobe Cara, eu tô me sentindo no Attack on Titan, tá ligado? Não, não, não Não é? O que é aquilo ali? Cara, eu tô me sentindo muito no Attack on Titan Ih, deu ruim Não quero ir aí, não Agora eu entendi que isso aqui é meio que pra mim dar uma repousada aqui, tá ligado? Dá pra ir escalando tudo isso aí, ó Vambora, pô Vai Vai Ó Aí, ó A gente pode tentar subir até aquele pau ali, ó Ela não para Sobe aí Sobe ali Deu ruim, galera Mas dá pra chegar lá de novo Sobe Ela meio que umas horas vai, tá ligado? Olha lá Doidona Será que aquele em específico não dá? Porque ele é... 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 é toquinho, é toquinho Talvez a fronteira não seja a melhor opção O que? Você não acha que eu poderia levar eles? Eu estou simplesmente dizendo Eu acho que tem um caminho aqui, mas envolvendo menos stabbing e... ... ... Eu estava meio quebrada Eu sou meio quebrada Eu me lembro do meu sangue no interior Mas talvez não tivéssemos uma escolha Será que vale a pena ver o que está no fundo? Hmm... Vamos ver se a fronteira está fechada ou não Eu não sei lá onde eu estou Hã? Onde você está indo? Sei lá onde eu estou Sei lá onde eu estou Se a fronteira tem uma passagem que entra no lado do castelo Se nós pudermos o encontrá-lo Você pode ser capaz de entrar no detetivo Uh oh Eu sou louco Eu sou louco Me segura Estou indo Estou passante Aí, eu cheguei no topo, mano Confia Será que era para eu mintar aqui? Dá para ir lá, ó Tem uma entrada lá Bora lá Ih, não era para ter caído Ah não, na verdade eu vou ter que escalar esse outro morro aqui, mano Oxe, o que aconteceu com o som do jogo? Bugou para vocês aí também? É nóis, Antóni Vai Vai Não vai, né? Mas deveria ir, né? Oxe, olha Olha os caras vendo, olha os caras vendo Olha os caras vendo Quem me viu mentiu Falou Tá louco? Sobre a escadinha Pra que subir a escada se eu... Olha que susto É na vida real É no jogo esse trovão Houve um tempo que até a Sila Defentaria a Acha sem hesitar Não importando com qual fosse a ameaça Ao lado do continente dela O expurgo dos Redanos Foi sua maior vitória E daí surgiu a reputação de uma guerreira Que empunhava uma espada e armadura tão esmeradas Que sequer poderiam ser arranhadas De uma vingança tão rápida e letal Que enfrentada em combate Seria o mesmo que morrer em um piscar de olhos Puxa, aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Me prendi aqui, ó Oi, amigo Não é? Aqui não tem como o que fazer Aqui é trechinha Bonitinha Junta todo mundo aí Pô, mano Olha o que que me aparece agora, véi Ok Mano, aqui vai ser Embaçado, tá? Aqui vai ser Embaçado, mano Sobe Pega Pega Aí é osso, né? Vou ter que matar os outros primeiro, mano Desmarca Porque não dá pra lutar contra esses caras marcados, não, mano Beleza Beleza Agora eu e você Arrombadinha É, assim, não dá pra lutar contra eles É, assim, não dá pra lutar contra eles Mas, no meu lugar Ou seja, não dá pra lutar contra eles Mas, no meu lugar Oh 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 Yeah Here it comes Oh my Oh my Too slow We got this That's it That's it Oh 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 Here it comes Oh Here I come Take that Oh 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 Okay Bora Oh 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 E não muito também né Até que fomos bem Até que fomos suave Wow Vocês sabem o que vai rolar agora né Check out these paintings I most certainly will as should you know your enemy and all that So that's them huh Not anymore É aquela ali da direita provavelmente que vai mexer com nós agora né Examine Examine As pinturas Vou até pegar uma bolacha né Vai rolar uma história agora O espurgo dos redanos O redig Sim Eu vi isso mencionado em um livro de arquivos Então Os Athenos lutaram uma guerra de volta de quando? Sim Os redig eram seus inimigos eu acredito E os Tantos levaram as pessoas para uma guerra É verdade Eles fizeram Eles lutaram Wow Eles eram bem bons líderes antes de eles Ficou louco O que é isso existe então? Sim Si La Tantos de força Mas você já sabera isso pela mesma hora Sim Você pode me dizer que ela é a responsável Ele parece difícil também A porção Semelar que as pessoas certifiquei dela para lutar Eles no ISIL Isso Foi uma propaganda Tanta Prav, ela mesma. Parece um pouco judio, mas é verdade, eu acho. A Tanta da Justiça? Eu consigo ver. Eu tenho muito tempo de estar em frente de mulheres assim. O que é? Não estou orgulhoso. Olha, eu não fiz sociedade. Eu só tive que sobreviver em isso. Ah, isso seria a Tanta Cinta. Uau, ela é bonita. Sim, ela possui uma certa estética. Não, eu quero dizer, tipo, do interior. Ela brilha através dela. Ela era a Tanta da amor. Ah, não está explicado. A mesma olhada como eu. Você foi para a escola? Acredito ou não, eu não passei toda a minha idade em desenvolvimento de uma pessoa difícil. Hum, poderia ter me enganado. Você está prestes a entrar na próxima etapa da Aventura da Frey. Prepare-se bem antes de continuar. Pô, minha parceira. Você está me sentindo mais conhecida sobre o tema de tudo isso, Tanta? Ah, sim. Frey! Não tem nome para um deus. Eu me surpreendi que você chegou a chegar tão longe. Eu me impressiona. É a mesma, né? Eu achei que eu tinha reagassado ela. Mas, na verdade, ela colocou o cara mesmo. Vamos lá. Tem sempre que terá causadas no rato. Fala! Sem guerra e sem causadas. Seria bem para mim. Simplesmente. Cidada. Naiva. Tem sempre que terá a guerra. Não. Não tem que terá. Mas você e seus cobertores não importam quem você nos hurt. Você matou um filho. Uma garota pequena. Meteu a louco, mano. Ela vai fugir? Quem? O que diabos? Essa é a forma que você deseja continuar. Então seja! Você é mais rápida do que você parece, demônio. Talvez não seja a sorte que você te trouxe aqui. Deixe-nos ver o que mais você tem que mostrar. Acabar de fogo de fogo não é fácil. Você tem que falar de fogo. É muito tarde para desculpar suas escolhas agora. Eu estava tentando dizer a mesma coisa para você. Essa é a outra pessoa. Ela vai fugir de fogo. Ela vai fugir de fogo. Ela vai fugir de fogo. Essa é a outra pessoa. Ela vai fugir de fogo. Ela vai fugir de fogo. A força do corpo... Ou a mente... Onde está o sol, demon? Um guerreiro verdadeiro não tem medo de morrer. Não há onde para correr! Não significa que você não pode sair de caminho! Você está trazendo as caixas agora? Isso não é verdade. Não abriu! Agora, Fred! Ah, morre! Finalmente! Um desafio! Você está listo? Você está listo para isso? Não se resta em suas mãos. Ela ainda não tem que me mostrar o que ela está capaz de fazer. Coelho! Muita gente! Você é muito craven para me enfrentar? Aqui! Oxe, não era para ir perto dela não, mano. Está louca? Flames consumam-te! Muito calma. Procure isso para um lado. Pronto? E como você esperava me derrotar de lá? Põe-a em Dutton! Cuidado, Frey! Quebrou um pouquinho? Quebrou um pouquinho? Quebrou um pouquinho? Como você tem que desmarrar minha arma? Você vai se desgastar disso? Se desgastar disso! Não se isso é o melhor que você tem. Quebrou um pouco. Ah! Quebrou um pouco. Quebrou um pouco. Quebrou um pouco. Nereu eller stops! Ela não esquece. Quebrou um pouco. Isso parece que você colocou o armeira para o almotic de heroicamente. O armeira está começando mais maior. Se você não vai para mim, eu vou para você. Tchau, Deus! Tchau, Deus! Saia dela! Tchau, Deus! Tchau, Deus! Tchau, Deus! Tchau, Deus! Acabou, acabou, acabou! Acabou minha esquiva! Uh, senti isso! Morra! Aqui eles vêm! Fome! Nossa, não estou chegando nada! Tchau, Deus! Ai, Deus, abriu a lastra! Bem, não se sentem lá, matem ela! Não! Minha guerreira sem medo! Você está na próxima, garota! Descente agora! Agora! Essa já é a poder daemônica! É maior do que eu imagino! Não é incrível! Um pedido daemônico e essa batalha está terminada! Oh, esse! Aqui nós vamos! Você vai prestar por sua insolência! Descente não estará no mal! Candidate! Crumple! To ashes! Do you think you have the better of me demon? Insolent wretch! Do you think you can defeat me? Damn right I do! Ah, eu acho que o fogo é uma preocupação para você, não é? Os meus soldados iriam descer suas vidas para a minha causa. Você está pronta? Ok. Fique quieto, você não pode fazer nada. Não se torne com medo, lutem! Você pensou que eu deixaria você sair daqui desculpado? Ela vai fugir de novo, velho. Ela vai fugir de novo, velho. Ela vai fugir de novo, velho. Você vai cair por me humilhar. Super Saiyajin 3 agora. Ela vai fugir de novo. Dia tira com medo. Ela vai fugir de novo, velho. Ela vai fugir. Isso não pode ser bom. A dor dela está a ferramenta o poder dela. Bem, você sabe o que? Ela não é a única que se põe. É hora de terminar isso. Diga-me, demônio! O que você faz do meu blade? Seu peda, seu peda, tem sido caído no sangue de mil inimigos! Oh, por favor! Estou acabando o seu maldito agora! Faça o seu pior! Minha dor escrava para a chave da minha vida! Você está pronta? Quanto de dor você pode adorar? Eu pergunto! Impressível! Estou certo! Eu não vim aqui para perder. 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 E você vai morrer! Ficando fogo nas coisas. Nossa! 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 O que você está esperando? Eu estou certo! Aqui! Isso não vai de onde. Faça algo, Fred. Ah, filha da mãe! Isso é para todas as pessoas que você matou! Fala! 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 Sai do chão! Fala! Fala! Você vai gostar disso, o que é o que é? Eu não estou mais tão hungry para a vencedor! Falei-me, demon, se você puder! Bem, se você se perguntou muito bem... Sim... Bem... Você tem o seu fio? Não, não... Descobre-me! Como você gostou disso? Falei-me! Isso não é nada! Falei-me, Frey! Falei-me! Ela explodiu o meu bagulho, velho! Há muito tempo desde o meu último guerreiro de casa! Você sabe, eu não acho que ela está tendo alguma coma! Opa! Ai, não, não, não! Não! Não dá! Para quieta! Agora vai! Toma na benção! Todo vai ficar bem! Tudo vai ficar bem... O que está acontecendo? Eu não sei. A gente pegou a pulseira, a algema dela, né? Vamos chamar de algema também. Veio o poder dela para a gente, só que... E se é a algema que amaldiçoou no fim das contas? Ah, vai abrir agora as habilidades da mulher, velho. Eita, nós. Aí, o jogo começou... É, olha que beleza. Queda da teia sila, concluída, meu parceiro. Concluída. Fiz pezinho. Ó, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, mano. Aí o jogo está ficando grande. Cinco capítulos, cinco horas de jogo, o jogo começou a engrenar, né? Cinco horas de jogo começou a engrenar, né? Aí sim, né? Quem está achando que deu uma melhorada aí? Levanta o dedo aí no chat. Eu acho que deu uma melhorada, mano. Bora continuar? Bora, né? Tem aqui...